É importante frisar que a inflação não assola somente o Brasil, né, capaz nesse momento, mas o mundo inteiro. Nos Estados Unidos, por exemplo, a gasolina subiu 100%, o pão subiu mais de 50% e a energia dobrou. Os Estados Unidos tiveram a maior inflação dos últimos 30 anos, 7% o ano passado de inflação anual. Para os Estados Unidos isso é um absurdo de inflação. Então você imagina, olha, a repercussão que isso teve lá, é óbvio que tem uma repercussão mundial. Nós sofremos um pouco mais? Sofremos um pouco mais porque você teve alguns fatores adicionais aqui, por exemplo, câmbio subiu mais do que o necessário, isso afeta combustível, afeta combustível, afeta tudo, transporte, diesel, e aí você sofre mais do que os outros países. O clima. O clima. Então você pegou um momento aqui também um pouco ruim, mas eu acho que vai arrefecer. A gente está numa curva alta que deve começar a cair, vamos terminar o ano, eu acho até mais otimista do que o economista disse. Eu acho que é uma coisa mais próxima de 9% do que de 10%, mas para 8%, 9% os juros devem diminuir, o Banco Central vai perceber e vai diminuir a taxa de juros e vai ajudar. Então mesmo com todas essas pedras do sapato que o Brasil tem, o clima, a oscilação do dólar que é comum no ano de eleição, a Ômicron provocando aí um desarranjo nas cadeias produtivas, você acha que o Brasil vai terminar 2022 num cenário melhor? Sim, porque as cadeias produtivas na primeira onda da Covid estavam muito piores. Você estava com um sistema praticamente interrompido de frete, de fornecimento. Agora você começa a ter uma normalização das cadeias. Ainda, por exemplo, a indústria automobilística ainda está muito afetada. Algumas estão se recompondo já. A entrega de carros novos demora mais do que o normal, mas começou a reorganização. A Ômicron, como nós vimos aqui, ela é forte de contágio, mas ela não interrompe cadeias como um todo. Agora, capaz, hoje os governadores decidiram manter o congelamento de SMS sobre combustíveis por mais 60 dias. Por que eles mudaram de ideia e voltaram atrás? Eu acho importante que eles mantenham pelo seguinte. A questão do petróleo, você vê, por exemplo, agora subiu de novo. Por quê? Tem uma crise entre Ucrânia e Rússia. Todo mundo acha que vai ter uma guerra lá, interferência, Estados Unidos, Rússia, essa guerra fria, interfere no preço do petróleo, porque basicamente o problema lá é combustível, é gás, é como é que você afeta. E aí o petróleo sobe. Se você sobe junto, você interfere em toda a cadeia produtiva em cima de um tema que é pontual e, de repente, arrefece. Aí o dólar volta de novo, o petróleo baixa. Então, é melhor que você mantenha ainda por 60 dias, esperando uma certa calmaria. É o que a gente falava aqui. No caso dos combustíveis, tinha que ter um fundo que pudesse aguentar durante 90 dias, pelo menos, e que você não fosse sofrer essas oscilações. Porque aqui, uma semana sobe. Na semana seguinte, sobe de novo. Aí, caiu. Quando você vai ver se cai, cai um pouquinho. Mas quando sobe, sobe muito. Não funciona desse jeito. Sim. Sim.